Está chegando a escola da minha vida Canta forte, Tom Maior Oh, me grita a bateria É tempo de amar, de recriar amor A mensagem de paz, é que é no princípio que traz A do livro, a do samba, tem batom maior A sirene tocou, a festa que fez É tempo de amar, de recriar amor A mensagem de paz, é que é no princípio que traz A do livro, a do samba, tem batom maior A sirene tocou, a festa começou Menino de pé de calça, moleque pé de barro Uma flor eu te semeia Na estrada, na estrada como um pucão Sem fim, sem direção, teu olhar ele clareia Não sei se pego do espaço Pelas bandas do céu, não busca por nós do meu Brasil Ai meu Deus, como é que pode Sempre ao lado do seu bote E ter feliz assim Poesia em asa branca Traz a vida, a esperança Paixão que não tem fim Vem pra ensinar a gente Grande viver A deixada pra que Correndo pra lá e pra cá Com tanto tempo a perder A essência de ser E a vida em perder Tenta ensinar a gente Grande viver A deixada pra que Correndo pra lá e pra cá Com tanto tempo a perder A essência de ser E a vida em perder Simplicidade Cidade, riqueza interior Alô, preso, consciente Que emana amor O coração sutil O boleto a doar O lolito, beleza O matiza em cantar No espelho, o juiz Alma reflete Cego, caminhar E agora minha comunidade A tristeza esquece É tempo de amar De recriar amor A mensagem de paz É que é no príncipe e traz A vida em brincar de samba Vem com a cor maior A sirene tocou A festa começou De novo, de novo, de novo É tempo de amar É tempo de amar De alegria, de amor A mensagem de paz É que é no príncipe e traz A vida em brincar de samba Vem com a cor maior A sirene tocou A festa começou Menino Menino de pé de calça Moleque pé de barco Bateria Uma noite semeia Carro a estrada No mundo tão Sem vi, sem direção Teu olhar Ele me clareia Tira onda, minha rapaziada Não sei se veio do espaço Pelas bandas do cernão Os carros do meu Brasil Do meu Brasil Ai meu Deus, como é que pode Sempre ao lado do seu borde Viver feliz assim Que show, que show, que show O poesia, asa blanca Traz a vida de criança Paixão que não tem fim Tem pra ensinar a gente grande viver A deixada pra quê? Correndo pra lá e pra cá Com tanto tempo a perder A essência de ser E a vida entender Simplicidade de desencantar Simplicidade de desencantar Alegria, que show, que show A gente que manda amor O toque sutil O boleto a voar Os carros a arremessar A porta a bater Com a dissencantar Os velhos, o juiz Minhas paixas Vamos girar, minha menina Vamos girar, vamos girar É pra sair do chão Vamos embora, vamos embora, vamos embora É tempo de amar É tempo de amar A menção que a gente faz Bebendo um brinco Canta, 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 canta A festa começou É tempo de amar De recriar amor A mensagem de falar É tempo de se me traz Abre o livro, cai o samba A sirene do fogo A festa começou É tempo de amar De recriar amor A mensagem de falar É tempo de se me traz Abre o livro, cai o samba Vem pra com o maior A sirene do fogo A festa começou Tom maior Tem que respeitar o nosso pavilhão